oi 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 pessoal do youtube ó então se você está grávida e quer não quer cometer a maior gafe de todas o maior erro de todos você precisa assistir esse vídeo mas só que antes de eu falar para você né de quais são os maiores erros os três maiores erros que toda quase toda gestante comete durante sua gestação eu quero que você se inscreva no meu canal deixa o seu like aqui porque agora eu sou uma youtuber então preciso que você esteja aqui junto comigo né e junto com o peito psicodélico olha lá o peito que sai uma luz de dentro é a coisa mais legal do mundo né mas enfim vamos aos erros então esse é um mapa dos três maiores erros que quase toda gestante faz quando se percebe grávida a primeira o primeiro é o seguinte né de pensar assim nossa eu vou eu quero ter um pato normal e eu vou fazer tudo sozinha né eu vou estudar sozinha vou fazer o pré-natal de qualquer jeito vou me formar sozinha é não vou contar não vou pedir ajuda de ninguém não vou atrás de ninguém eu eu mesmo e me basto né e isso muitas vezes é eu percebo com muitas mulheres tanto as que eu acompanho presencialmente quando as que eu acompanho na internet né que me dão relato do parte delas é que muitas mulheres que fazem esse caminho solitário na busca pelo parte normal acabam indo ou por uma cesárea ou para um parque normal cheio de violência ou um desfecho indesejado por quê porque gente presta atenção se você ir pela maré do sistema se você ir sozinho deixar que as coisas aconteçam como eu sempre digo deixo de homem levar você vai acabar indo pela lógica do sistema e a lógica do sistema é 54% de cesariana ou um parque normal cheio de intervenção né intervenção que não é indicada para aqueles partos então acaba que acaba sendo um parto com violência obstétrica então é para você acabar com esse erro aqui a gente vai dar até a como como fazer né como sair desse ciclo né você precisa entender que você precisa de ajuda né Laura mas que tipo de ajuda uma ajuda de informação muitas vezes essa ajuda vai estar ali é com um conteúdo na internet como as minhas próprias alunas têm dentro da comunidade ou às vezes você vai procurar uma doula uma fisioterapeuta uma enfermeira obstétrica ou vai procurar uma rede de apoio de de mulheres que já pariram na sua cidade um grupo de whatsapp ou um grupo de facebook ou você vai procurar conteúdos na internet ou você vai fazer o seu plano de parto com a ajuda de alguém que já pariu então olha só toda a história de gente que pariu feliz sempre tem alguém que ajudou então assim não é uma dorinha só não faz verão então não é você que vai ser a dorinha a dorinha a andorinha alecrim dourado né que nasceu no campo você não é diferente do mundo a gente precisa dos outros né eu acho que na conquista do parto feliz também então esqueça que essa é uma caminhada solitária você precisa de ajuda agora vamos lá pro segundo deixa eu olhar aqui para mim o segundo maior erro que toda gestante que quer ter um parque normal faz é de achar que só você só você querendo indo atrás e procurando ajuda só basta que você não precisa envolver a sua família no processo seu companheiro no processo a sua mãe teu pai quem tá junto contigo e quem tem uma grande influência na sua vida então você pensa assim ah eu vou fazer por mim mesma aí quantas vezes eu já quebrei olha vou dizer que eu como parteira já quebrei a cara né muitas vezes no acompanhamento de gestantes em que só ela quis o parto e o marido não fazer a gente vê se até um perfil assim nossa a mulher vem todos os pré-natais o marido não vem você pergunta o marido que deu o marido marido tá sei lá jogando futebol trabalhando fazendo outro hobby dele mas não aparece você fica assim será que isso vai dar certo isso já aconteceu duas duas vezes duas histórias que aconteceu comigo uma vez em que a mulher queria muito ver bac ela levava o marido junto só que na hora de assinar o contrato ele não não quis assinar né não foi um parte que não teve um desfecho legal né acabou sendo uma cesariana não por isso mas assim com a reprovação dele de pensar assim nossa nós fizemos isso por nada e isso de fato foi uma experiência traumática né para todas nós e outra quando o marido ele falava assim não eu não quero saber muito sobre parto ele ficava sempre distante e no momento do parto em que a dor aconteceu e que a mulher falou isso aqui é loucura isso aqui dá muita dor assim como a maioria das mulheres fazem ele pensou assim isso de fato é uma loucura isso de fato é não dá certo e aí ele ficava o tempo todo vocês são loucos isso aqui não dá certo isso foi um momento de tensão para o parto muito grande então assim olha só as duas experiências tiveram um desfecho que não foi legal né uma um uma enxurrada de adrenalina não foi legal para o parque não foi legal para a experiência da mulher e também para nós então assim entenda que se você tá preparando para um parto você procurou ajuda você vê se despertou para esse movimento né de que eu quero ter um parte normal respeitoso eu quero ter um parte feliz você precisa da ajuda do do comprometimento da da pele no jogo né do skin de game da pessoa que está junto com você às vezes a maioria das vezes é do pai da criança né que é seu companheiro seu marido enfim mas às vezes pode ser de outra pessoa por exemplo é mães né avós que participam muito ativamente da vida da da mãe do bebê né no caso da sua vida né assim que a sua mãe é muito influente na sua vida se é o primeiro netinho dela e ela tá ali junto pra se você quer ter um par normal você precisa trazer ela para esse movimento então como assim na hora você precisa ir falando para ela aí você vai ter o seu jeito de fazer isso você precisa explicando para ela os benefícios de ter um parte normal você precisa ao mesmo tempo que você tem acesso à informação você precisa mastigar e levar para ela de uma forma que ela entenda o movimento que você mesmo tá fazendo que é fugir da cesárea que é atrás de informação então olha que interessante você precisa trazer essas pessoas para dentro do seu parte também você não vai aparecer sozinho então assim tudo bem a Laura então é a minha mãe não tem tanto influência meu pai minha irmã tudo bem eles podem ficar de fora mas quem tá junto que é importante para você entender quem vai tá quem você quer que esteja junto com você no momento do parte dando a mão ali te ajudando é essa pessoa precisa saber tanto quanto você e quem vai fazer essa ponte é você justamente você agora vamos para o terceiro né o terceiro erro ele acontece com todas as grávidas até com as nossas parteiras grávidas né a gente chega no fim da gestação é e às vezes algumas não chegam no fim é mas algumas fica mais claro isso no fim que a gente botar prazos nossa como a gente gosta de botar prazos e metas para os nossos bebês a gente é muitas vezes gera muita expectativas e esse terceiro grande erro quando a gente estabelece metas prazos e expectativas sobre o nosso parto né então a gente faz um caminho todo de preparação de informação certa no tempo certo de preparação né a gente prepara cada detalhe desde escolha de equipe até plano de parto como vai ser a massagem e a gente fica criando expectativas e pensando que esse bebê vai nascer no dia em que meu avô fez aniversário né no dia que eu lembro que no meu segundo parto era o centenário do da aniversário das aparições na senhora de fátima e aí meus filhos nessas não sei se você sabe mas é já sim tem lúcia teresa e francisco né então a gente tem os pastorinhos de fátima né eu pensava nossa eu sou amada de nossa senhora eu sou amada de nossa senhora então é o seguinte minha filha vai nascer dia três de maio gente dia treze de maio de dois mil e dezessete foi uma loucura porque pra mim eu fiquei super triste porque não nasceu no dia três de maio e precisava isso não precisava minha filha nasceu no dia dezenove de maio e tudo bem continua sendo amado de nossa senhora tem certeza disso né mas o que eu queria ter um prazo expectativa e isso gente gera é uma ansiedade de expectativa vai para uma ansiedade você começa a liberar hormônios que não são legais para esse momento tanto para o bebê quanto para aquele final de gestação muitas vezes você nem entra em trabalho de parte fica com os pródromos enrolado porque você tá tão ansiosa que não vai para frente então veja só a gente prepara-se planeja né é bom a gente tem um plano pra gente saber o norte que se não fica uma coisa deus dará então a gente tem um norte de plano a plano B e plano C mas não fica assim grudado fixado tanto em datas quanto naquele plano naquela rota que você traçou porque assim como a vida o parto ele tem muitas surpresas né e isso que é o gostoso do parque que é gostoso da vida também que chato seria saber por exemplo ao dia que eu não vou morrer eu ia começar a contar os dias né tipo ai primeiro que ficar super morrendo de medo né mas eu ia começar a contar os dias então assim o legal da vida é a surpresa esse é o bonito isso é inesperado né a mesma coisa do parte porque que algumas mulheres é isso aconteceu comigo se admiram né com a experiência de parto porque elas não criaram expectativas e elas viram que de fato é muito mais legal do que elas pensavam então olha só não crie expectativas é não crie prazos não coloque metas inclusive para data provável do parto que data provável do parto é uma data que provavelmente passará DPP não é data provável do parto é uma data que provavelmente passará não seja se você é essa gestante que não vai cometer esses três erros coloque aqui embaixo no comentário eu não vou cometer esses três erros eu quero ver você aplicando isso na sua gravidez então tá manda esse vídeo para outra grávida que tá aí se batendo como dizem com ela batendo que nem banana em boca de velho com essas com esses erros todos aí para que ela não erre e tem um parte feliz então tá gente até o próximo vídeo mesmo e agora em boca de velho